Hoje é dia mundial de combate à tuberculose. Uma ação foi feita no bairro da Boa Vista para conscientizar sobre a doença. É importante, inclusive, lembrar que todo o processo, desde a identificação até a medicação, pode ser feito de graça pelo SUS. Rafaela Pimentel. A ação foi feita no cruzamento da avenida Conde da Boa Vista com a rua Gervásio Pires. Faixas e cartazes chamavam a atenção de quem passava para a doença. No Dia Mundial de Combate à Tuberculose. Panfletos com explicações para um diagnóstico precoce e orientações sobre a importância do tratamento foram entregues à população. Eu sei que é uma doença perigosa, que antigamente matava muito, que hoje tem tratamento. A tuberculose é causada por uma bactéria e transmitida pela fala, tosse ou espirro. Ela é mais comum no pulmão, mas também pode afetar outros órgãos. No caso de Fábio, foi o cérebro. A minha tuberculose foi extrapulmonal, ou seja, ela é fora do pulmão. Foi neurológica, foi no cérebro. Então eu fiz o tratamento de seis meses, fiquei bem, mas aí tive uma reincidiva. Nessa reincidiva ficou mais forte, eu tive que passar nove meses de tratamento. Hoje eu sou sequelado, tenho pouca dificuldade de andar, a imobilidade é reduzida, mas eu estou bem fisicamente, clinicamente eu estou bem. É importante que a pessoa faça o diagnóstico, faça o tratamento para conseguir chegar à cura, porque a tuberculose tem cura. No Recife, em 2022, foram diagnosticados 1.962 novos casos da doença, dos quais 57,5% alcançaram a cura. A cidade tem sete unidades de referência para o tratamento, que dura seis meses, e é feito com antibiótico disponibilizado pelo SUS. É preciso estar atento aos sintomas e procurar uma unidade de saúde para fazer os exames especializados. Tosse por mais de três semanas, febre vespertina, que é aquela febre no final do dia, que não precisa ser tão alta. Sudorese noturna, que é aquele suor que molha o corpo pegajoso, frio, a perca de peso e a falta de apetite. Sentindo isso, o que as pessoas devem fazer? Procurar uma unidade de saúde mais próxima da residência, relatar para o profissional o que está sentindo. Ele vai ser examinado e vai ser solicitado os exames necessários. Tendo o diagnóstico, ele é notificado, a gente faz uma notificação, ele recebe a medicação e tem que fazer os seis meses de tratamento.